Agora nós vamos ouvir Estrada de Ouro Fino com JDD e Pipoca da Viola Sibeli, Carol, Ronaldo, Sibeli, Carol, Ronaldo, Carol, Sibeli, Ronaldo e ela, como chamam? Benedita, Edith, Edith Carol, Edith, Sibeli, Ronaldo, Pipoca da Viola e JDD Vamos lá Elias E depois vinha me pedindo Pra que o berrante, seu moço, quer pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava, a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que desvai te acompanhando Pra que ele senta uma paura que o berrante ia trocando Vai, pobre, agora você tem que puxar Largo caminho despacito Há muito espinho encontrei Mas do meu calor mais fundo do que isso eu já passei Se a gente volta, qualquer coisa eu acismei Vai, pobre, agora você tem que puxar Chada, o menino, não avistei Apiei do meu cavalo, ranchinho, peraixão E de uma mulher chorando, quem sabe qual a razão O boiadeiro veio tarde, vejo a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho foi o morro sem coração Levando o gado selvagem Quando eu sou na porteira, até vejo a sua imagem Quando eu digo de novo, eu acalmo agora Aparece uma mensagem Daquele sertão de guerreiro, me adivinhando o goiagem A cozinha do estradão, meu pensamento não sai Eu até fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que eu não quero história e eu preciso ir atrás E se eu passo no chão, me lanço e não toco mais Epa!